Mas doente de quê? O que é que ela tem? O doutor Vinícius vai levar a Mariana a um psiquiatra. Parece que ela não tá bem da cabeça, entendeu? Ah, coitada. Mas como tá isso aqui em Monte Santo? Deve ser a água. Ô, meu Deus, eu fiz mal o juízo dela. Quer dizer, então, que é uma doença mental? É, parece que sim. Não há outra explicação, né? Que bom, né, Tomás? Assim você fica mais contente. Não diz bobagem, Frosina. Como é que ele pode ficar mais contente? Ué, pelo menos ela não é traidora. Olha, gente, melhor não falar, contar essas coisas assim pro seu nonô, hein? Deixa ele ficar na esperança, né? Porque senão a coisa pode complicar, aí ninguém aguenta mais ele aqui. É, isso é verdade. Ele tá lá com o menino. Que menino? O Zezinho, sobrinho do Tito. Ué, como é que eu não vi esse garoto entrar? Então, papai não vai descer? É, pelo jeito ele quer que eu suba. Uhum. Queria a Mariana? Está no quarto. Ela almoçou? Não disse nada a respeito dessa palhaçada? Não, Vinícius. Olha, me desculpem, mas eu acho que vocês estão dramatizando o assunto. Ah, quer dizer, então o que você concorda com essa loucura da sua irmã? Mariana é adulta, sabe muito bem o que faz. É assim que você vê esse disparate, Renato? É um disparate pro senhor. Vou mudar de assunto. É tão desagradável isso. Essa decisão da sua irmã, Renato, é um ato de insanidade mental. Vinícius, o Renato tem direito de pensar diferente de você. O Renato pensa assim, Helena, porque não se preocupa com os nossos problemas, não se preocupa com a felicidade da irmã. É só isso, entende? Não, não é bem assim. Aliás, você pensa como ele. Só que você se recusa a reconhecer e eu não sei por quê. Agora o Renato está um pouco se lixando para os nossos problemas, para as nossas decisões, para as nossas vidas, entende? Se fosse a tia Ruth, não, seria diferente, isso eu tenho certeza. O caso mudaria de figura, não é, meu filho? Não, não é ciúme, não, Renato, não é ciúme. É apenas a constatação de um fato. E quanto a isso, só não enxerga quem não quer enxergar. Tanto quanto eu me lembro, ele era mais controlado. Filho, o seu pai está sob tensão com tudo isso que aconteceu. Mas não há motivo para transformar isso numa tragédia. Quem sabe pode até ser um bom casamento para a Mariana, hein? Em termos de segurança. O Mano Correia tem muito dinheiro. A Mariana vai ser rica. E dinheiro traz posição social. Isso é muito importante. O seu pai não pensa assim. O papai é um sentimental. E por isso mesmo, um fracassado. E você, menino, vai com ele. Gustavo, leva ele para lá. Fica aí, uns cinco minutos, depois você volta. Sim, senhor. É. Vai para lá, fica aí. Não precisa sair, não. Fica aí no corredor mesmo, aí. Depois vocês voltam, tá bem? Tá. Olha aqui, ó. Quando você voltar, eu vou contar para eles aquilo. Tá bem? Tá. Vamos lá. Muito bem, senhor Tomás. Quer dizer que o senhor resolveu voltar, né? Bem. Saiu daqui esbravejando. Não voltava mais. Já é a segunda vez que o senhor volta. Volto mais para cá. Porque patati, patatá. Porque eu faço e aconteço. É, pai, eu pensei melhor. E resolveu voltar? Por enquanto. Ah, por enquanto. Quer dizer que você pretende se mandar de qualquer maneira, né? Mais tarde, sim. E vai conseguir aguentar os preparativos do meu casamento? Tratar muito bem a minha querida noivinha? Eu não tenho nada contra ela. Aqui, ó. Pensa, não tem. Pensa, eu não sei. Tá furioso porque vai ter que dividir a fortuna com ela? Claro. Ela vai ficar com metade de tudo que eu tenho. Você deve estar odiando a sua futura madrasta, não? Eu não odeio ninguém, pai. Mas olha só, virgem. Ele tá mansinho. Você veio na igreja e foi se confessar com o padre Inácio. Dá licença. Ah, sim, pra sim. O Carlito tá chamando o Zezinho. Tá lá embaixo. O primo dele. O Gustavo. Traz o menino aqui. Você não vai... Espera aí que você vai tomar conhecimento de uma resolução minha. Cá aí, ó menino. Gustavo, você faz o seguinte. Você vai até o recanto, viu? Agora? Agora. Agora. Vai lá, fala com a dona Santuzzi, com o seu Tito. Ele diz que o menino, a partir de hoje, vai ficar morando aqui em casa. E aí E aí E aí